Navigator Guarde muito bem o nome dessa banda Pra mim ela é uma das maiores revelações que eu vi dos últimos anos Na situação do Heavy Metal Bom, enfim Essa é uma banda de Symphonic Metal De Sorocaba, interior de São Paulo Ela é idealizada pelo Medina Não, o Medina do Rock in Rio Tá, um tecladista Mas assim, ela tem uma pegada muito Symphonic Power Metal Simplesmente fantástica Por que eu estou falando dessa banda? Eu estava mexendo no meu Facebook E eu vi uma postagem de um grandissíssimo amigo meu De uma outra banda daqui de Rio Preto, My Streak Que eu também recomendo pra vocês E ele falou do lançamento de um clipe, né? Do clipe dessa banda, Navigator E eu fui ver, né? Eu fui assistir esse clipe Meu amigo Que clipe é esse? Que música é essa? Assista Eu vou deixar na descrição do vídeo Tá passando um pouquinho aqui do clipe Eu vou deixar na descrição do vídeo A produção desse clipe é perfeita A única palavra que eu tenho pra resumir A produção desse clipe é simplesmente perfeita Os instrumentos estão fantásticos O vocal tem uma divisão de vozes ali Na situação da banda Ok? O figurino deles está simplesmente Nostálgico Parece que você está voltando ali No filme dos Piratas do Caribe, por exemplo Que faz tempo que não lança Piratas do Caribe Mas assim Olha essa produção, cara De castelos Me lembrou essa parte O Keeper of the Seven Keys Do Halloween, ó Tá vendo aqui, ó Me lembrou Cara Olha só Não lembrou o Keeper of the Seven Keys? É maravilhoso, tá? Navigator Presta atenção nessa banda Que pra mim vai ser uma das maiores revelações aí Do Heavy Metal brasileiro Certo? Eu tô muito ansioso Gostei da banda É uma banda nova De 2012 praticamente Certo? De Sorocaba Inclusive Eu tenho um parente em Sorocaba, hein? Posso dar uma passada lá Quem sabe eu troco uma ideia com a banda Vocês podem entrar em contato comigo também Eu tenho um parente lá em Sorocaba Certo? Então não se esqueça Inscreva-se no canal Inscreva-se no canal da banda também Pra banda crescer Que eu achei simplesmente fantástica Apoio a banda pra mim Tá aprovadíssima aí no cenário Do Heavy Metal Ok? Não se esqueça Inscreva-se no canal Compartilhe esse vídeo Para todos os seus amigos Eu fico por aqui Muito obrigado Até a próxima Tchau 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 Tchau